As inscrições vão até o dia 13 de abril e devem ser feitas pela internet. Neste primeiro momento serão 1.900 vagas, mas o programa de capacitação assinado pelo presidente da Fê Comércio e pelo prefeito de Goiânia deve disponibilizar mais de 10 mil vagas na capital. São 360 cuidadores de idosos, 360 assistentes de recursos humanos, 260 técnicas de venda, 360 assistentes administrativos, 150 recepcionistas, 100 vagas para historiquista, 100 assistentes de logística, 100 para assistente comunitário de saúde e 100 para vagas de operador de caixa. Mas vale salientar que ninguém vai ficar sem vaga. Além destas vagas, nós temos disponibilidade de chegar ao dobro disso. Nós podemos chegar a 20 mil vagas se assim houver demanda. Estamos dando a vara, a linha, o anzol, mas vai até com a minhoca também, Marcelo. Vai com a minhoca, vai com a isca, mas estamos ensinando ela a lançar a isca e também a pescar. Para se inscrever, o candidato tem que ter pelo menos 18 anos e estar cadastrado no programa Renda Família da Prefeitura de Goiânia ou ter renda de até dois salários mínimos. Todos os cursos serão online. Os cursos serão 100% EAD, ensina distância, para evitar deslocamento e mais custos com transporte e outros que porventura houvesse. Quem quiser pode se inscrever em mais de um curso, desde que sejam em horários diferentes. A parceria Senac e Prefeitura ainda prevê encaminhamento dos formandos ao mercado de trabalho. A ideia nossa é que essa mão de obra que for sendo formada, a gente encaminhar ao CINI para que automaticamente esses novos profissionais possam achar um emprego dentro daquilo que ele optou em se formar. Eu sempre tenho dito que a parceria público-privada, ela tem que existir de qualquer forma. Todos os municípios devem seguir esse rito. Parceria, a Prefeitura, o gestor não faz nada sozinho. O gestor conta com o seu secretariado, conta com os servidores. Mas para que a cidade também desenvolva, conta com a parceria público-privada. Isso é muito importante para nós. Obrigada. Obrigado.